E aí galera, estamos aqui hoje no Parque Tenryu, no Parque Tenryu não, no Rio Tenryu e vamos embora dar uma conferidinha como que é finalzinho de tarde de domingo, vamos lá acompanhar vamos embora para o rolezinho, vocês vão ver agora vamos ver o que o drone filma por aí cara, olha que bacana as imagens esse parque galera, ele está aqui na região, deixa eu enxergar um pouquinho mais o drone ele está na região de, desse lado que eu estou filmando aqui, é Ramamatsu do outro lado do rio, que é esse lado que eu vou virar aqui agora o drone para vocês verem lá esse lado aqui é Iwata, esse lado aqui é Ramamatsu, olha aí caramba, cidadona enorme, enorme, enorme e aqui é o rio Tenryu, é bem conhecido por um monte de brasileiro da região aqui vamos embora, vamos ver o que o pessoal está fazendo no parque eu estou aqui do lado que pertence olha que legal as pegadas olha, eu nunca tinha visto, vou até voltar um pouquinho mais de baixo a gente não repara que são pegadas, olha aí tem um parque mais ali na frente hoje domingão já está tarde, então é por isso que não tem tanta gente assim e ainda está um pouco frio e eu estou aqui no lado que pertence a Ramamatsu então aqui também não dá muita gente do outro lado ali que pertence Iwata, nós vamos lá daqui a pouquinho olha as menininhas andando de bicicleta tem uma família aí brincando de bola uns escorregadores aí vamos ver mais para frente, todo mundo fica olhando aí para o drone drone não se vê muito aqui no Japão então galera que tem drone, tem lugar certo para voar opa, olha uma pipa aí deixa eu levantar um pouquinho mais o drone deixa eu dar uma girada aqui olha lá o pessoal tudo olhando vai que derruba o meu drone aí olha que legal, o que é esse desenho aqui cara? parece Hanabi né? é isso mesmo, representa Hanabi está vendo? Hanabi é queima de fogos, tá galera? então vamos embora, desvia ele do drone do pessoal vamos tocar o barco para frente aí vamos ver o que mais que a gente encontra por aqui acho que aqui não vai ter muita coisa né? vou levantar um pouquinho mais o drone aí essa pista preta aí a galera usa muito para pedalar de bicicleta está vendo esse asfalto preto aí? para lá não tem muita coisa então vamos lá para o outro lado do rio vamos ver se o drone chega lá do outro lado do rio aqui é aquele lado lá, deixa eu dar uma viradinha aqui vamos lá, vamos lá ver o que tem do outro lado do rio deixa eu virar logo o drone aqui está ventando bastante cara e o drone não está voando muito rápido vai demorar um pouquinho até cruzar o rio inteiro aí geralmente nesses meios aqui, onde está passando essas terras firmes aqui fica uma galera aí vem andar com jipe né? a galera que tem esses jipe jimmy eles vêm andar aí e aí tem uma galera também que brinca de airsoft aqui eu já vi né? outras vezes quando eu vim pedalar caramba o rio é enorme né véi até cruzar toda a margem olha ele até cruzar a margem não né até cruzar todo o rio Adriano me corrigiu aí tem um carrinho aqui ó vamos ver o que ele está fazendo aí vamos corear o pessoal aí o rapaz parece que está pescando nesse lago aqui né olha ele correndo lá deu uma focada aqui vamos ver ah o cachorro ele estava brincando com o cachorro lá aqui nesse tem rio eu não lembro em que altura do rio aqui também tem uma galera que vem brincar com aeromodelismo né então tem que tomar cuidado pra ver se não tem ninguém aqui agora usando aeromodelismo e eu trompar com algum avião aí né aí eu vou ter que pagar o prejuízo vamos ver o que a galera está fazendo aí aqui no parque também tem pouca gente hoje está frio né já são que horas amor? 4 e 10 4 e 10 da tarde já esse lado da cidade que está aparecendo aí ó é Iwata esse lado aqui já pertence a Iwata City deixa eu erguer um pouquinho mais a câmera aí pra vocês verem cidade de Iwata cara olha aí como que é o Japão vamos embora vamos dar uma olhada aí na galera aí hoje tem muita família né esse horário tem muita família aqui passeando então por isso que você vê esses carros grandes aí né essas vagões aqui geralmente nesse campo aqui fica a molecada vem no domingo pela manhã brincar de golf é que agora também já tá tarde né então não vai dar pra ver muita coisa vamos ver se a gente flagra alguma coisa aí ontem eu vi um japonês fazendo uns negócios estranho né aí a Adria diz que não precisa falar o que que a gente viu vamos ver ali embaixo da ponte ali ó embaixo da ponte sempre fica uma galera fazendo churrasco aí vamos ver se tem alguém fazendo churrasco hoje aí tinha nós aí hoje né amor vamos ver aqui o que dá pra ver aí não tem ninguém aí hoje embaixo da ponte ah tem uma galera morando embaixo da ponte ali ó eu vi ali vamos lá pra vocês verem lá os caras morando embaixo da ponte velho a famosa ponte azul aqui em hamamatsu deixa eu ver um pouquinho mais o gimbal aí ó esse lado que eu tô filmando é hamamatsu essa aqui é a ponte azul que liga hamamatsu a iwata né olha aí que bacana cara essa aí é a expresso ainda bem que o drone tá pegando bem né o o coisa o movimento aí dos carros olha a pista como que é as pistas aí do do japão três vias que vai quatro né quatro vias que vai quatro vias que voltam e desse lado aqui ó do meu lado esquerdo né tá meio esbranquiçado mas na realidade ela é azul tá e aqui ó aqui é onde tá deixa eu ver se é embaixo dessa ponte ou da outra deixa eu dar uma girada aqui no drone vamos achar a família pra quem tá pensando em vir morar no japão e acha que aqui é moleza deixa eu dar uma virada aqui agora cara olha aí que bonito velho se dar de vista de cima é outra coisa né é ali ó ali que o cara tá morando embaixo então quem quer vir morar no japão e não gosta de trabalhar cuidado senão vocês podem vir morar aqui ó embaixo da ponte viu vou passar aqui por baixo aqui agora deixa eu virar a câmera vamos ver se não tem nada embaixo aí vamos dar uma olhada pra baixo ah não não tem então vai dar pra me pousar aqui certinho ó pronto deixa eu erguer a câmera agora vou lá mostrar pra vocês que aí o rapaz não vai ver deixa eu erguer a câmera agora pra frente opa ainda tem que abaixar muito o drone ainda isso aqui é um banheirinho público tá deixa eu ver aqui minha esposa tá falando olha lá lá a família morando lá os carros lá ó só que eu tenho que ver se não tem carro também passando eu tô sem o visual do drone deixa eu ficar em pé aqui que daqui eu consigo ver lá pronto tem um carro que vai vir por trás ali deixa eu dar uma clareada aí na imagem pronto vamos passar aí por baixo dessa ponte vamos ver se dá ou não deixa eu ver se dá ou não tem que abaixar um pouquinho mais mas tá indo um carro lá também cara tá zoado hein como que eu vou passar mas enfim esses dois carros que estão aí galera ó tá vendo logo aí na frente aí um carro do lado esquerdo e um do lado direito são pessoas que estão morando literalmente dentro do carro tá não vou lá perto né não vou mostrar vou manter um pouco mais a privacidade e são pessoas que estão morando dentro do deixa eu escurecer mais a tela aqui estão morando dentro do carro cara isso é uma coisa muito muito chata mesmo cheguei mais um pouquinho vambora vamos voltar aqui pelo rio deixa eu virar aqui deixa eu ver cadê eu aqui lá vamos localizar vamos dar uma andada aqui pro Ramamatsu agora né vamos ver cadê o drone olha lá e lá já avistei ele vamos mostrar um pouquinho das casas aí deixa eu erguer mais o drone um pouquinho pra não bater nos fios aí ó vamos ver o que que o pessoal tá fazendo aí nas casas aí é uma casinha abandonada ali aqui é umas casas mais antigas como vocês podem ver tá vendo são construções mais antigas essas telhadas vermelhas são telhadas de metal são as casas bem antigas mesmo do Japão deixa eu erguer mais um pouquinho aqui o que que é isso aqui aqui é uma fábrica é uma indústria deixa eu ver aqui onde que tá o drone agora já tomaram tocando o barco pra frente aí aqui é uma indústria tô passando essa torre tá aqui pertinho de mim mas eu não tô ouvindo o drone olha uma casa de telhado amarelo cara que bacana é uma casa mesmo cara olha como que é o Japão a grande maioria dos telhados é cinza é difícil você ver uma casa com telhado de outra cor tá vendo aí alguns fazem telhado verde acho que é pra destacar a casa azul eu nunca tinha visto aqui já são as casas mais novas tá vendo já dá pra ver que já são sobrados né casas mais antigas isso aqui é uma casinha mais antiga olha o tamanho desse quintalzão aqui cara olha que enorme hoje você não vê mais assim quintal grande como esse aqui da casa do telhado vermelho tá vendo aqui a boa e velha plantação plantação de arroz vamos dar uma olhadinha nas casas opa começou a acabar a bateria deixa eu virar o drone vamos voltar ele pra casa então opa deixa eu ver aqui onde que ele tá vou apertar o botão de retorno pra casa e vamos ver ele voltar agora em ação vamos ver se ele volta mesmo ou não go home venha venha pra casa drone deixa eu erguer ele mais um pouquinho pra ele não bater em nenhuma coisa isso aqui é tudo placa solar galera vocês estão vendo embaixo aí é painel solar que você compra o terreno e põe pra vender põe essas placas aí e vende a energia pra companhia de energia da cidade tá se no Brasil fosse permitida aí ia ser bacana né olha aí tamanzão do Japão velho caramba chegou o drone aí olha ele aqui ai tá chegando meu bichinho eu achei que ele ia embora nunca mais ia voltar ia ficar sem bateria ele vai vir pra casa olha lá tá se posicionando vai girando vai vendo avistou um obstáculo tá vendo e ele vem pousando olha cara a água do rio verdinha velho volte que frio que tá fazendo agora e ele vem vindo eu decolei ele vamos ver se ele vai pousar aqui ele tinha que pousar aqui nesse meio olha nós aqui e ele vai pousar mesmo olha o barulhão da asa e tá bom tá bom isso aí né o drone chegou são e salvo galera não esqueça de dar o joinha no vídeo compartilhar tá e se inscrever aí no canal se você não foi inscrito ainda faz tempo que eu não vou com o drone né deixa ele parar pronto parou faz tempo que eu não tô voando com o drone vou voltar a voar de novo pegar os comandos né que eu esqueci um pouquinho e se vocês gostaram de vídeo com o drone aqui me avisa que eu faço mais aí pra vocês forte abraço aí Davi no Japão até a próxima fui